Saudações, não são poucos os canais pseudos que têm falado depois que a onça foi abatida que barmute, o artemífice, como os ursos chamavam, não é importante. Eles falam isso agora que estão na iminência de perdê-la. Se ela não fosse importante, observe esses quadradinhos azuis. Vamos chamar de quadradinho azul para que a gente possa usar uma linguagem não ofensiva. Esses quadradinhos azuis, vamos lá, vamos contar, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 22 quadradinhos azuis. Cada quadradinho azul representa uma equipe do país dos orques, que está na cidade tentando defendê-la. Praticamente todas as forças disponíveis no país das orques, que estão convocando inclusive mulheres grávidas para a atividade, estão nessa cidade. Então, dizer que ela não é importante não é verdade, né? Vamos ser honestos aqui. Ela é muito importante. Ela é muito importante e ela vai cair. Então, vamos falar sobre essas duas coisas. Primeiro, vamos tentar explicar por que ela é tão importante assim. Depois, explicar por que e se der até como ela vai cair na mão dos ursos. Estamos falando de orques e ursos, ok? Por que ela vai cair na mão dos ursos e por que ela é tão importante. Observem esse mapa aí. Se vocês prestarem atenção nesse mapa, ela ainda está sendo chamada de Artemibsk, certo? E não Barremote. Vocês vão ver que ela fica numa espécie de encruzilhada. Ela é um ponto importantíssimo que conduz até Kharkiv, né? E de lá até Kiev. Kharkov, né? Então, não dá para chegar em Kharkov e não dá para chegar em Kiev sem passar por essa cidade e outra. Se você dobrar um pouco a esquerda, você avança para Dnipa-Petrovsk, que é outra cidade importante. Dobrando um pouco a direita e você está em contato direto com a federação. A cidade, além disso, fica muito perto de Slavyansk, que vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Krematorsk, que vocês devem ter ouvido falar desse nome. Krivoy-Lime, vocês devem ter ouvido falar desse nome. Izium, vocês devem ter ouvido falar desse nome. São cidades que o país dos orques, abre aspas, reconquistou durante a famosa ofensiva. Então, se a Rússia quiser e ela quer tomar essa cidade de volta, ela vai ter que passar por Barremote. E ela vai passar por Barremote, certo? Por quê? Porque a intenção do nosso colega Vladimir é tomar de volta toda a Novo-Rússia, que é essa área que vocês estão vendo aí no mapa. Essa área clara já está em poder dos ursos. A área escura está para ser ursificada. A questão, que é um ponto pacífico, é que a Novo-Rússia, a Novo-Rússia inteira, vai voltar para o país dos ursos. Por quê? Porque foram regiões conquistadas pelos ursos, com o dinheiro dos ursos, com o sangue de ursos, certo? Aos turcos. Não tem nada de orquiano aí, gente. Isso aí é tudo urso, os habitantes, inclusive, a língua, a ideologia política, certo? Então, essa era nunca foi do país dos orques, jamais foi do país dos orques. O país dos orques é a Malorússia, a maior parte da Galícia e a Rutênia, que eles chamam de Trascarpate. A questão aqui é, a Novo-Rússia vai voltar para a federação? A Novo-Rússia vai voltar para a federação, esse é um ponto pacífico. Agora, a resistência dos orques vai determinar também que teres vão voltar para a federação. Na atual conjuntura, nós estamos vendo um pouco de relutância, tá certo? Estão desagradando muito os ursos, estão irritando muito os ursos. Talvez, Sumi e Poutava volte a fazer parte do país dos ursos. Lembrando que tanto Sumi quanto Poutava foram fundadas pelos ursos. Não tem nada de ucraniano nessas cidades, certo? Nada de ucraniano. Até Cherniv foi fundada pelos ursos. Agora, Cherniv volta para os ursos a depender do estado, do que sobrar da Orcânia. Eu não acredito que os ursos não querem a Cherniv, porque é uma região profundamente ursófoba. Não faz sentido abrigar odiadores, haters dentro do próprio território. Então, se Sumi e Poutava até faz sentido no limite, Cherniv não. Nem a Malorrússia Central, nem a Malorrússia Ocidental, nem a Galícia, nem a Rutênia. A Galícia, em particular, Lviv, talvez volte para a Polônia, se os ursos concordarem. A Rutênia, talvez volte para a Hungria, se os ursos concordarem. Um pedaço, vocês estão vendo aí que está arriscado um pedacinho da Moldávia. A Transnistria também vai voltar para o país dos ursos. Vamos compreender que para vencer é preciso lutar. E é isso que os ursos estão fazendo. E também não se entra numa luta se o objetivo não for a vitória. É uma vitória essencialmente política. Como luta política também deve ser a nossa contra a lei Candir. Ela precisa ser abolida urgentemente.